O que é meu amigo? 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 Para sentir o seu carinho Quando a praia vou pintar Onde a voz vai? Vem devagarinho Conta um segredo No meu ouvidinho Onde a voz vai? Vem me abraçar Vais na minha praia Onde vou pintar? Dá-te e dá-te os peixinhos Por as áudas do velho Escondes as suas águas O mundo de emoções No verão estás nascido Sempre bom e carinhoso Mas o inverno arrepia Ouvir teu som alferoso Onde a voz vai? Vem devagarinho Conta um segredo No meu ouvidinho Onde a voz vai? Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me arrepia Onde vou pintar? Onde a voz vai? Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Onde eu vou pintar O que é isso? A sua magia é demais Não se extinguirá jamais Monster Hotel Oh, Monster Hotel Oh, o hotel mais louco será É escondido, Monster Hotel Monster Hotel Oh, Monster Hotel Mais estranho que não há É escondido, Monster Hotel Oh, Monster Hotel Oh, Monster Hotel Ei, on to the Monster Hotel Para o hotel publicitar Decidirão inovar E tiraram Pobas suas Que colaram em todas as ruas Para danir por geral Monstros divertidos Elas são curtidos Até mais não São os reis da confusão Aqui neste hotel fantástico A sua magia é demais Não se extinguirá jamais Monster Hotel Oh, Monster Hotel Oh, o hotel mais louco será É escondido, Monster Hotel Monster Hotel Oh, Monster Hotel Oh, o hotel mais estranho que não há É escondido, Monster Hotel Oh, Monster Hotel Oh, Monster Hotel Não vou conseguir me dar-se comigo Eu quero ao mundo perguntar Se me pode acompanhar Num futuro Que espera por mim E tu Não me tentes impedir Nem sequer me confundir Não sei tudo Mas sei que não quero ficar Por aqui E quem Quem me pode entender Se ninguém me viu crescer Estou sozinho Mas não desisti Eu sei Posso um dia lá chegar Se o destino agarrar Eu consigo Eu estou aqui E eu quero um tempo Para viver Descobrir e aprender Sentir tudo Mais perto de mim E quem Diz que nunca mudarei Nunca soube ser alguém Eu consigo Eu consigo Eu estou aqui E tu Viste o fundo Que há em mim De chegar até ao fim Eu preciso De ter Um lugar Aqui Sei dizer-te Quem eu sou De onde venho Onde vou O meu sonho Não vão conseguir Acordar O destino Já escolhi E o desejo E o desejo Sentir Há quem Viva num mundo Que dorme Sem nunca sorrir Há quem Fale Quem linda Sem ter Um caminho A seguir Mas eu Quero um tempo Para viver Descobrir Descobrir E aprender Sentir tudo Estão perto De mim E quem Diz que nunca Mudarei Nunca soube Ser alguém Eu consigo Eu estou Aqui Eu consigo Eu estou Aqui Eu sou Aqui Eu sou Aqui Vamos perritos, no se escondan más Les gustaría salir a pasear Lejos de Londres está un nuevo lugar Emocionantes se divertirán Sorpresas habrá y comerán Sin pagar lo mejor Sí señor Habrá diversión y algo más Solo síganme a mí Vamos perritos, no miren atrás Vengan conmigo en este costal Viremos que el mundo es una novedad La gran aventura van a disfrutar Es tan excitante y tú estás invitado también Ya lo ves Estamos contentos, nos quieren los perros Y alegres, cantemos que bien Al reunir los perritos chiquitos bonitos Y echarse a correr ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la36a! ¡Vamos a la36a! ¡Vamos a la36a! Obrigado.